Você que joga Free Fire acompanha o nosso canal de game Fala aí na frente dela, pai, que você tava vendo o Instagram dela Conversa com a menina aí, pai, para de ser tímido, pai Dá um oi pra menina, pai Pergunta se ela tá bem, pai, com o tempo Quanto tempo, né? Quanto tempo? Mas você acompanha na rede do céu, pô? Acompanho faz um bocado, tem tempo, né? É... 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 Hã? É... Você acompanha ele das antigas? Acompanho, dentro daquele tempo que ele viralizou aí, menino Caralho, então faz tempo, hein? Eu conheço ele, é Tá um tempinho Fez sucesso Caraca, pai, tá? E você, senhorita, tá fazendo o que da vida aí? Eu tô por aqui, só nos meus vídeos mesmo do canal, né? Tá com quantos inscritos? 330 Caraca, vamos lá na mansão, né, dar atenção pra ela Dá um up, né? Dá um up nisso aí, né, Mônica Chaves Graças a Deus, é meu trabalho agora Graças a Deus Caraca, é aqui, eu amo ouvir isso, olha lá, pai E graças a oportunidade, né? Muito obrigada A gente tá orada aí Abraçou a oportunidade O Instagram tá quase meio milhão, né? É... quase Vai bater agora, pai Eu conheci ela, eu conheci ela, tem o quê? Mas quando eu comecei a seguir ela, eu tenho... Eu tenho o quê? Eu acho que eu tenho sempre seguido, eu acho Bem pouquinho E você seguiu ela por quê, pai? É, né? É, achava massa, rever É, né? Esse sorriso seu te entrega, pai? Ah, não, deixa de ver, deixa de fresco E eu nem sabia que ela me seguia E depois eu vi, eu digo Caraca, velho, que lindo Ele segue duas mil pessoas 1999 de mulher, pai Pode ver Será que ele vai ficar molhar, hein? Mas tem, pai Saudade, pô Viu a história dele falando dos galos? Não deixa nem os galos cantar na hora que tem que cantar, rapaz Puta que paga Esses galos perreados demais Quantos galos tem? Acorda cedo os galos, hein? Acorda mais cedo aquele que pode não dar um não É doido, é Eu quatro horas da manhã olhando as histórias Eu digo, mas rapaz, eu venho pra cá Eu tenho cinco horas da manhã E eu tô cagando aí E eu tô cagando aí E eu tô cagando aí Nada, não sei E eu tô cagando, não tem, não, galo? Tem, mas tem pouquinho, não tem Mas os galos daqui gritam mesmo Eu vou dar aqui em Peijão de setão Já comeu já? Vou agora Vamos lá Vamos lá Banhão de dois, pai, com baixo Pra que isso, pai? Acabou Eu passo por isso todo dia, pai Que você tá passando aí Aí chega um bocado de mensagem, sei lá, do cara, sabe? Que é o tomateamento quando o cara vai ganhando conhecimento Mas mais os caras pensam que o cara tá ficando desumido, é? Não, porque a demanda de mensagem vai aumentando, vai aumentando a procura Aí tipo assim, os caras mandam mensagem assim de dez horas e dez minutos O cara quer que vira dez e onze Acaba que eu tenho respondido, sabe? Aí o cara passa meia hora sem responder Desumilde, não sei o que A fuma subiu a cabeça Ah, não tem jovem só essa aqui Oi E aí, pai, você falou que quer beber uma cerveja servida por quem? Uma sorris dela, mãe Uma sorris dela É, fazendo tudo Porque ela é bem carnuda, né? Hã? A boca não Ela bordeu, ela bordeu lá, mas fodeu Cachorro, eu fico doida com essas coisas Serve uma cerveja pra nós lá, mãe? Pra ele, né? Que eu não bebo Pegou o abacaxi, vai comer não, Alessandro? Abacaxi, né? Tá bem doce, né? É o leite? É Mãe mata, pai, já te disse isso Já levaram 50% da minha vida já, meu A gente não levaram 50% da sua vida? É, tá E tu trabalha com anão, pai? Trabalho com anão Trabalho tudo junto E tá namorador, ele tá com a barba preta, pô, vixi E ele? Ele tá casado Oi? Tá casado, moleque Mas e aí, você falou que ia me ver, ele falou o quê? Ele disse que você era rico, ele era pobre, mas não ia vir, não Se eu quisesse ir atrás dele, hein? Porque você é rico, ele era pobre, pai Ah, é? Vamos achar ele, tá lá onde agora? Liga pra ele aí Rapaz, eu vou ligar pra ele aqui, peraí Responde a pergunta aqui, pai Diga aí Não, vem cá, vai responder aqui Vem cá Vem cá, pai Eu queria te fazer Vem cá, eu queria perguntar se eu conheço a mão Vem cá, pai Responde aqui, pai Só se você... Conta pra nós Não responde nada Caraca, galera, o ovinho feito da galinha daqui mesmo, né? A hora que o ovo é feito da galinha Hein? Eita Eita, esse é o puno Qual a chance de você fazer um bairro de dois na mansão, esse é igual a esse, hein? Você vai levar o feijão Ah, tem que levar daqui o feijão, tem aí? Tem E pega... Só o feijão, o arroz é o mesmo, né? É, o arroz é o mesmo Mas feijão daqui não existe por quê? É diferente Eu não sei Eu acho que lá não tem uma... Mas aqui você pega na plantação de alguém? É Tá, nossa mesmo Sério mesmo? Cadê? Tá lá fora Tem muito? Ô, leva lá uns quilos Vamos levar Caraca, mano Aí Não tem igual, né? Deixa nos comentários aí, galera Se você come banho de dois Mano, que calor aqui em Caicó Três horas da manhã Tô com um pouco de sono Mas eu tô metendo marcha Tô editando vídeo Já chegamos aqui de viagem Vamos viajar pra São Paulo daqui a pouco Daqui a pouco não, de madrugada E vou São... É... Caicó Natal Natal, São Paulo Tô canseiria Tô com correria, velho Mas tô indo Minha prima vai com a gente também Vai passar a temporada lá O canal da Mansão Maromba Tá indo Se você ainda não tá inscrito No canal da Mansão Maromba Dá o link Tá na descrição Vamos bater dois milhões aí, velho Pra ter festinha Festinha de dois milhões O canal da Mansão Maromba Tem o canal da minha prima também, Felice Se você ainda não é inscrito Põe Mônica Chaves Aí minha prima de sangue real Ela é filha do meu tio Irmão do meu pai E ela grava conteúdo no Nordeste, mano Top pra caramba Inclusive, tô recebendo muita mensagem Direct Te perguntando Por que que foi excluído O vídeo que você gravou com a Vanessa Que eu tinha gravado com a Vanessa O vídeo foi excluído Porque ela pediu pra retirar Ela tem os motivos dela Ela falou que teve muitos comentários Que ela não curtiu E eu retirei os dois vídeos aí Porque ela pediu Então eu retirei as fotos Os vídeos Eu não tenho nada contra ela Pelo contrário Admiro muito Ela é a mesma fita da minha prima Humildade Tipo, beleza E eu não fiz nem questão Ela falava Eu falei de boa Retirei Então Tá explicado Muita gente perguntando por que Espero que vocês Toda vez que alguém perguntar Isso foi lá O vídeo foi retirado Porque ela não quis Eita Vocês viram como Vocês viram no WhatsApp aí Será que tinha coisa? Tinha, mano Só coisa boa Então, metmacho Tamo de volta a mais Tchau 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 Obrigado.